E rola muito improviso? Então, não rola muito improviso. O improviso rola mais na hora do ensaio, que a gente fica livre para criar. E aí a gente vê que o improviso funcionou e a copla integra ele no texto mesmo. Mas é claro, acontece da gente improvisar. Mas como a gente faz assim, tão livremente, tem gente que acha que nem é decorado. Fala assim, ah não, vocês sobem lá e começam a falar. Não, mas não é. É decoradinho. Eu acho que é mais difícil fazer humor, entre aspas, decorado. Porque eu acho que leva um lance de estudo muito grande, cara. De fazer a pausa no momento certo e parece que acabou e pum. Eu nunca fiz de outro jeito, assim. Eu nunca fiz, assim. Eu não sou uma atriz que tenha facilidade de fazer... Teve muita coisa de improvisação, né? Tiveram muitos grupos, assim. Tata Werneck, inclusive, é uma que manda super bem e tal. Mas eu não tenho essa... Não me especializei nisso, assim, sabe? Porque esse eu acho mais louco. Mas da hora, porque eu falo assim, mano, a pessoa consegue ser engraçada com uma coisa que tá escrita já. Aham, não é espontâneo, né? Eu tenho essa dificuldade. Igor, lê isso aqui e tenta fazer isso ser engraçado. Eu falo, mano, não. Impossível, mano. Impossível. Porque eu vou fazer mal feito. E vocês fazem tão bem que eu fico assim, mano, isso é muito foda. Porque você vê que é natural, mas a gente sabe que você tava ali, tava lendo, escreveu e pá. Por exemplo, eu fazia a minha peça, né, de comédia, chamava Curtas. E é muito difícil, realmente, você fazer todos os dias, né, a mesma coisa e manter o frescor. Então, eu costumo fazer mais as minhas peças, assim, pros técnicos, sabe? Que tão lá todo dia, o cara da luz, o cara do som. Eu falei, cara, se o cara da luz tá rindo... Então você pede, presta atenção nisso aqui. Não, ele tem que prestar, senão ele não acende o refletor. Então não precisa nem pedir pra ele prestar atenção. Então, assim, se você vê que a pessoa que tá ali todo dia ouvindo a mesma coisa, tá rindo e tá se divertindo, eu acho que esse é o segredo, né, de manter fresca, assim, a coisa, a piada. Como se estivesse saindo na hora mesmo. É, porque eu acho que quem assiste Vag Cola ou outros papéis seus, tipo, pensa que rola um pouco o improviso. Porque, tipo, a gente vê a reação dos outros atores rindo, é uma risada meio espontânea, é uma parada muito louca, cara. Mas é, às vezes, também o jeito que a gente fala, que é diferente, é falar a mesma coisa de outras formas. Mas o improviso também acontece, né? Porque coisas... Uma pessoa cai, a cadeira esbarra numa cadeira. Então, assim, é muito vivo, né, o teatro. Eu sou fascinado nisso. Eu já tentei fazer teatro. Eu falava pra minha mãe, pô, eu quero fazer teatro, eu acho isso muito legal e tal. E como que foi o seu início? Você, desde criança, foi envolvida com teatro? Você canta muito também? Como que é? Desde pequenininha? A minha mãe era bailarina. Então, ela tinha um grupo de dança, ela também era professora de educação física. E eu sempre ia pros ensaios com ela, assim. E um belo dia ela me olhou, assim, eu tava fazendo, imitando a coreografia. Aí ela perguntou, ah, Samanta, você quer fazer parte do grupo? Você quer começar a fazer aula e tal? Eu falei, quero. E aí, com cinco anos, foi a minha primeira apresentação profissional, assim, no Sesc, lá em Niterói. Eu entrava numa hora da coreografia, onde os bailarinos estavam parados e eu dava corda neles, assim, e eles começavam a dançar break. Então, minha mãe também era uma pessoa muito à frente do tempo dela, assim, querendo trazer coisas novas, misturava ginástica rítmica com samba. Então, a minha mãe foi a minha primeira referência artística. Que foda. E tipo... A minha mãe foi 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 a